Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal, que a gente tá chegando aos 17 mil Pessoinhas lindas e maravilhosas desse canal, mano Se inscreve aí, dá aquele voto de confiança, são mais de mil vídeos pra vocês, beleza? Enfim, e se tu clicou aqui, mano Primeiramente me segue no Instagram, né gente? Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final Todos os links estão na descrição, inclusive o do meu Kawaii, do meu TikTok Que eu criei também, mano Então, fica o recadinho aí Primeiramente, se tu clicou nesse vídeo, parabéns Tu quer ganhar dinheiro Então, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro É muito simples e fácil Então, se tem outras maneiras, o pessoal tá te enrolando Mano, é muito simples Primeiramente Primeiramente, tu vai entrar com esse link Esse link não, esse código que eu vou te dar Pra te ganhar dinheiro já E depois tu vai compartilhar o teu link Não vai ser o meu, tá ligado? O meu tu vai usar pra ganhar dinheiro Pra te ganhar dinheiro E pra mim ganhar dinheiro E depois tu compartilha o teu link Pra o pessoal usar E pra tu ganhar dinheiro, beleza? Nesse primeiro momento, tu vai me ajudar E eu te ajudo Então, bora lá É assim que funciona o negócio, né gente? Esse é o código Ó, vocês podem ver que eu já tenho um real Vou explicar o que que é, tá gente? Eu usei o código de um outro influenciador E eu já ganhei um real Esses kawaii golds A cada 10 mil kawaii golds Que tu ganha assistindo vídeos Sim, mano Tu ganha assistindo vídeos A cada 10 mil é um real Ou seja, tu assiste vídeo e tu ganha um real Eu acho que dá pra ganhar até dois reais por dia Só assistindo vídeo Só assistindo vídeo, mano Não precisa fazer mais nada Deixa ali rodando os videozinhos E tu vai ganhar dois fucking reais, mano É isso que eu quero dizer pra vocês E daí, tu vai conseguir Ele diz, ó Convide amigos pra ganhar até 12 reais É cada passo que teu amigo for fazer Cada amigo que tu for chamando Tu vai ganhando mais reais na conta Então, esse é o meu código de convite Primeiramente, vocês vão botar Criaram a conta kawaii, beleza? Vão botar o meu código Porque daí vocês vão ganhar dinheiro E eu vou ganhar dinheiro Depois daí Que vocês ganharem esse dinheiro Vocês podem começar a compartilhar o código de vocês Com seus amigos Esse mesmo código que vocês vão estar usando aqui Meu, ó Que é o 29 Ou melhor, tem que botar o kawaii 296348730, beleza? Vocês vão botar esse código Daí, agora não lembro se é Se é dois reais Mas enfim A gente vai ganhar um dinheirinho, mano Com esse código já começa ganhando dinheiro Eu ganho um dinheirinho Vocês ganham um dinheirinho E assim, vocês Depois de fazer isso, né Vocês vão começar a compartilhar o código de vocês Pra vocês ganharem dinheiro Daí eu não tenho mais nada a ver com isso É só, tipo Tu criou a conta Quer ganhar o dinheiro? Bota meu código Daí depois tu começa a compartilhar teu código E gerando dinheiro Imagina Se 400 amigos teus Vou fazer uma conta básica aqui, ó Mano Não digo 400 50 amigos vezes 12 Tu vai conseguir 600 reais Mano 50 amigos entre aspas, né 50 pessoas em isso Já ganha 600 fucking reais, galera Vocês tem noção disso? Mano É muita coisa, mano Então Fica essa dica, mano Usem o meu código aqui O convite, né Que vocês vão ganhar dinheiro Eu ganho dinheiro E depois vocês compartilhem esse código aqui Pros amigos de vocês Pra ganharem dinheiro também Então Quanto mais pessoas conseguirem cadastrar O código de vocês Mais vocês vão ganhar no Kawaii E vocês podem sacar E fazer muitas coisinhas lindas E maravilhosas Por exemplo Essa aqui é minha conta, mano Já me segue lá, ó É Nerd Depressivo Tá tudo junto, né A ID é Nerd Depressivo O link tá na descrição E o meu código É Kawaii296348730 Também tá na descrição Tu usa Ganha um dinheirinho Eu ganho também E depois tu compartilha o teu código Com os teus amigos Pra ficar ganhando dinheiro E etc, beleza? Um outro recadinho também, mano Se tu tem outra Abrindo um parênteses Se tu tem alguma dúvida Sobre Kawaii Comenta aqui Que eu vou tentar responder O de todo mundo, beleza? E principalmente, mano Me segue no Kawaii lá A gente tem que bater 100 seguidores lá Vamos tentar fazer isso, né E é isso, mano Esse videozinho é curto Como ganhar dinheiro no Kawaii É muito simples Fácil, rápido Tem gente que explica Até mais rápido que eu Mas eu preferi Ser mais direto pra vocês Tá ligado? Esse meu código Vocês vão ganhar dinheiro E eu vou ganhar dinheiro Tem gente que não fala isso Tem gente que só fala Tipo, ganha dinheiro Você vai ganhar dinheiro Tipo, usa meu código Não, mano Eu vou ganhar Tu usando meu código E tu vai tá ganhando dinheiro também Então vai ser Um ganho recíproco E depois Daí sim Tu pode começar a usar O teu código Pra compartilhar com os amigos E tudo mais Mas enfim No primeiro momento É pra ti e pra mim Ganhar dinheiro E depois começa a compartilhar Com a maior quantidade De amigos E pessoas Compartilha em tudo Que é rede social E tu vai ganhar dinheiro Bagará E depois volta aqui E me agradece, beleza? Então era isso Deixa o teu like Valeu, falou E fui!